A única entrevista que não perguntou de pichação e de roupinha. Ótimo. Mas queria dizer para o senhor que está a um índio de ser processado pelo Village People. Ótimo, eu adoro Village People. Prefeito. YMCA. Meu Deus do céu. Prefeito, vamos encerrar. Vem comigo, vem comigo. É isso, gente. Teve o Antagonista com o prefeito João Loura Jr. Valeu. Valeu.